Quinta é dia de TBT Tá Na Fita Vem a cá, 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 vem a cá Sim, é Timbalada Com vocês, Margarida Perfumada O maior show musical da televisão cearense daqui a pouquinho no Terral, Timbalada Você vê de pé, vê de pé Alô, né? Seu nome? Bruna É a Bruna Quantos anos você tem? Seis Seis anos, o bairro que você mora? O bairro? Aldeota Aldeota, ganhou aqui o novo LP do Mastruzco Leite E agora quem quer o disco do Mamã das Assassinas? Nossa, é diferente, eu não lembrava dessa ocasião específica Eu vinha muito aqui à TVC, mas realmente desse momento eu não recordava E é diferente, inclusive a alegria de criança de novo no vídeo Alô, interior do estado! Alô, bairro de Fortaleza! A maior sensação do momento é... Timbalada! Encontrei Margarida Perfumada Encontrei Margarida Perfumada Como dava risada por também me encontrar Seu olho já me espionava Indo pra te embalada Pra me ver te embalar Encontrei Margarida Perfumada Como dava risada por também me encontrar Seu olho já me espionava Indo pra te embalada Pra me ver te embalar Margarida Perfumada Perfumada Música Meu olho já lhe espionava Se me faltas palavras Vou dizer te amar Beka, 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 beka Beka, 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 beka Beka, 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 beka Tá na fita? É na TVC TVC, você na nossa história